Música Discutir a política de defesa do país é indispensável frente a um cenário internacional cada vez mais complexo. São as escolhas que o Brasil fará agora que determinarão a melhoria da nossa capacidade bélica no futuro. E é para conversar sobre o poder militar no Brasil que recebemos no estúdio Edson Benedito da Silva Filho, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, e Joanesval Brito Gonçalves, consultor legislativo do Senado Federal para a área de relações exteriores e defesa nacional. As forças armadas são fundamentais em tempos de guerra, porém, qual o papel que elas desempenham na sociedade em tempos de paz? Confira no vídeo. Dos 193 estados-membros que compõem a ONU, apenas 20 nações não possuem forças armadas. Isso significa que 99,3% da população mundial encontram-se em países com poder militar. O papel das forças armadas é bastante variado e vai além de sua atuação em tempos de guerra. Entre as funções externas das forças armadas brasileiras, destacam-se a vigilância das fronteiras, a ocupação territorial, a proteção das rodas de comércio e a defesa dos interesses nacionais. Já as funções internas compreendem o patrulhamento na faixa de fronteira. No mar, as forças armadas são responsáveis pela segurança e o suporte à navegação na costa e nos rios brasileiros. Também é seu papel orientar e coordenar o controle das atividades de aviação civil, executar obras e serviços de engenharia, ajudar a população atingida por desastres naturais e apoiar as forças policiais para a promoção da ordem e da segurança pública. Coopera ainda com órgãos federais para ampliar o alcance de políticas como saúde, educação e segurança até as comunidades isoladas do país. Essa diversidade de funções gera dilemas para os formuladores de políticas de defesa nacional. Bom, bem-vindos Edson Jones Val. Edson, como a gente viu, as forças armadas têm atribuições tanto internas quanto externas. Num período prolongado de paz, como é o caso do Brasil, que funções ganham mais importância? Uma vez que o Brasil de fato não se envolve em conflitos militares de vulto, ameaçando o território nacional há mais de um século, nós tivemos uma participação nos dois conflitos mundiais, mas que não ameaçavam diretamente o território nacional, e mesmo esses conflitos já se passam muitas décadas, desde que eles se encerraram, a discussão sobre o papel das forças armadas, ela envolve ainda funções externas e internas. Do ponto de vista externo, é preciso destacar o enfrentamento das chamadas novas ameaças. É fato que o Brasil não está ameaçado, não se encontra ameaçado por nenhuma nação hostil hoje, mas ameaças como o terrorismo, ataques cibernéticos, ameaças contra a nossa biodiversidade, todas essas são chamadas novas ameaças, elas demandam para o seu enfrentamento, não apenas a participação de vários órgãos federais, estaduais e municipais, mas também as forças armadas, dada a sua capilaridade, mas principalmente o seu know-how, a sua capacidade técnica para o enfrentamento dessas ameaças. Além disso, poderíamos destacar também a atividade de cooperação militar com os nossos vizinhos. As nossas forças armadas executam uma série de tarefas de treinamento, preparação das forças armadas de países amigos, tanto na nossa vizinhança próxima, como, por exemplo, na África, países da comunidade lusófona. E, além também dessa atividade, nós poderíamos destacar o papel das forças armadas no suporte à diplomacia brasileira, cujo principal destaque é justamente a participação do Brasil, das forças armadas brasileiras em missões de paz, que são comandadas pela ONU. A principal delas hoje é a missão no Haiti, no qual o Brasil participa como a principal força atuante naquele território já há quase uma década, mais uma década. Perfeito. Agora, Jones, Val, essas atribuições internas, elas são comuns também em outros países, né? Ou é uma característica maior brasileira por conta desse período mais prolongado de tranquilidade, sem envolvimento em grandes conflitos? Essa é uma questão interessante. Como mostrou, como a gente viu agora, pouco antes, dos 193 países membros da ONU, apenas 20 não têm forças armadas. E como se lida com o papel das forças armadas em cada país, isso varia muito. Há países, por exemplo, como a Argentina, em que as forças armadas são proibidas de atuar no território, dentro do território nacional argentino. Por outro lado, há países como o México, em que as forças armadas só podem atuar dentro do país. Não há perspectiva de emprego de forças armadas fora do território mexicano. Japão também é um caso particular. Japão tem as suas limitações, inclusive constitucionais, são forças de autodefesa. E até no Japão está se revisando isso agora. É um tema que tem sido discutido. Então isso varia muito pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a perspectiva é de que se tenha forças armadas sempre atuando fora do território nacional. Ainda que em casos muito extremos, haja possibilidade de emprego dentro do território dos Estados Unidos da América. Mas, em regra, eles têm, por exemplo, a Guarda Nacional, que vai preencher essa função. Então isso varia muito. E está muito relacionado à maneira como as forças armadas estão inseridas naquele contexto nacional, naquela sociedade, e o que a sociedade espera dessas forças armadas. No caso do Brasil, é muito tradicional a atuação de forças armadas no campo interno. Isso remonta ao período de consolidação do país ainda no Império. E depois, vale lembrar que nós tivemos guerras no século XIX, guerras relacionadas ao separatismo, no período das regências. Nós tivemos a guerra com a Argentina. Dropas brasileiras já marcharam sobre Buenos Aires. Nós tivemos a guerra contra o Paraguai. Então, ali a gente tem uma consolidação de uma perspectiva de atuação das forças armadas. E depois, sobretudo com o período republicano, depois do golpe de 15 de novembro de 1889, a gente tem um envolvimento direto de forças armadas com política interna. E aí eu só abro um parênteses para lembrar que a atuação das forças armadas no campo interno e o envolvimento em política é uma atuação que vem, de certo modo, suprir o papel do imperador. O imperador tinha um poder moderador durante os 70 anos de Império do Brasil. E quando ele deixa, quando ele é tirado do poder, esse moderador, que deveria ser apolítico, esse papel é preenchido pelas forças armadas. E aí a gente tem as forças armadas já no golpe de 15 de novembro de 1889, a gente tem as forças armadas atuando na década de 20 e 30. Em todos os momentos da história do Brasil, a gente tem as forças armadas presentes. Para o bem e para o mal, elas estão lá. Agora, algumas atribuições também, Edson, são compartilhadas entre civis e militares. É o caso, por exemplo, do controle de tráfego aéreo. Na sua opinião, esse modelo é adequado de divisão de tarefas entre civis e militares ou poderia haver uma alternativa? Ao longo da história do desenvolvimento do controle de tráfego aéreo do Brasil, as forças armadas sempre ocuparam essa função. E apenas muito recentemente, nós tivemos admissão de controladores civis e uma participação do setor civil com uma influência mais relevante sobre o setor. via, por exemplo, a criação da Secretaria de Aviação Civil e outras instituições. Com base na comparação internacional, alguns países, a grande maioria dos países, emprega um sistema misto ou com uma primazia, com maior participação do setor civil. Agora, no caso brasileiro, cumpre notar que, em função da própria especificidade do sistema, os radares que realizam o controle de tráfego aéreo no Brasil são também utilizados para monitoramento para o setor, para as políticas de defesa. No caso, monitoramento contra ameaças ao espaço aéreo. Então, se você pensar em construir um sistema paralelo a esse, seria inadequado, na minha visão, do ponto de vista da economicidade. Você perderia ganhos de escala. Então, o sistema atual misto, ele atende às necessidades do país, na minha opinião, de forma adequada. É claro, esse sistema não está isento de falhas. E muitas dessas falhas, inclusive, são apontadas pelos próprios controladores de tráfego militares. Quando nós tivemos o chamado caos aéreo, que foi uma série, decorrente de uma série de acidentes, em 2006, 2007, e que geraram também um problema político, no caso, com esses controladores de tráfego aéreo militares fazendo uma espécie de greve branca, que se chama uma operação padrão. Certo. É que, na verdade, eles reivindicavam uma série de coisas, como investimentos na área, e formação, e principalmente incorporação de novos quadros, porque havia uma escassez de controladores. Então, os problemas existem. E, certamente, a participação civil deve ser ampliada nos próximos anos nesse setor. Mas não se imagina uma separação completa, não faria sentido do ponto de vista da economicidade. Perfeito. Nesse sentido, é bom lembrar que as Forças Armadas estão muito presentes no contexto nacional. E aí a gente chama atenção para o que a gente chama de ações subsidiárias das Forças Armadas. Elas vão entrar, por exemplo, desde um controle de tráfego aéreo a determinadas ações como patrulhamento de fronteira, que a princípio seria a atribuição de polícia. Esse controle, esse patrulhamento nas fronteiras. e até apoios a processo eleitoral. Quando a gente tem campanha, os militares são empregados. E a gente chegou a situações, por exemplo, como o apoio no combate à dengue. Então, o inimigo passa a ser um bichinho pequeno que causa muito dano. Então, isso tem variado muito. Como a gente viu, mesmo em período de paz, as Forças Armadas são bem demandadas. E existem ameaças à segurança dos cidadãos, à infraestrutura nacional, a serviços públicos, que estão presentes mesmo quando o país não se encontra em guerra. Quais dessas ameaças, atualmente, no caso brasileiro, você acha que exigem uma atuação mais enfática das Forças Armadas? Bom, um aspecto importante relacionado a isso é que as Forças Armadas, elas estão voltadas à defesa. Então, a defesa, ela está relacionada diretamente a ameaças externas. mas, como bem lembrado, há problemas hoje que são transnacionais, são problemas que atravessam as nossas fronteiras e chegam muito perto da gente, do cidadão, da sociedade internamente. E também nós temos um campo de atuação que é fundamental, que é a segurança de estruturas estratégicas, as antigas infraestruturas críticas, atuações outras que estão muito relacionadas à característica das nossas Forças Armadas. Se a gente pudesse identificar hoje qual é o grande mérito, qual é a grande qualidade das Forças Armadas brasileiras, essa qualidade seria o seu material humano, os homens e mulheres que fazem parte das Forças Armadas. E é um pessoal tremendamente qualificado, é um pessoal tremendamente qualificado e que pode ser, e de fato, tem sido empregado para lidar com assuntos domésticos. Aí a gente tem as chamadas missões subsidiárias, garantia da lei e da ordem sendo necessária. Imaginemos que nós tenhamos uma crise dentro de um dos estados da federação com greve de policiais, paralisação da polícia militar. Como é que eu lido com isso? Nós temos que confiar nas Forças Armadas para esse tipo de tarefa. Porque, tradicionalmente, pela qualidade dos nossos militares, missões que são dadas, sejam no campo externo, sejam dentro do território nacional são cumpridas. E isso exige das Forças Armadas um preparo, condições para atuar internamente, onde até a perspectiva de operacionalização dessas forças é outra, porque internamente, a princípio, nós não temos um inimigo. Perfeito. Agora, Edson, as Forças Armadas brasileiras também atuam em missões de paz no exterior. No caso do Haiti, por exemplo, você mencionou no primeiro bloco, desde 2004, que é uma presença brasileira ali e, no caso, no comando de forças militares internacionais. Na sua missão, de que forma, de que maneira essa atuação das Forças Armadas pode apoiar também a política externa brasileira? O Brasil, sendo uma das maiores economias do mundo, é natural e legítimo que o país vai ter ambições no fronte externo, ambições de não apenas ampliar sua influência em nível regional e também junto às instituições multilaterais, mas, principalmente, reafirmar interesses econômicos, políticos, sociais da pátria nesses foros. E as Forças Armadas desempenham também uma atividade de apoio a essas demandas no caso da nossa diplomacia. Você mencionou justamente a missão do Haiti. Ao participar de uma missão de paz liderada pela ONU, o Brasil está ampliando seu capital social junto àquela instituição, demonstrando não apenas o compromisso do país, reforçando o compromisso do país com os princípios atribuídos na Carta da ONU, mas também demonstrando às demais nações a disposição e a capacidade do país de auxiliar numa missão que envolve a requisição de meios militares. Isso também é relevante. Não basta você ter a capacidade militar também é preciso você mostrar e quando eu falo em capacidade não estou falando apenas de armamentos mas principalmente de meio como o Jornizual colocou recursos humanos. Você tem que ter mostrar que seus efetivos são capazes de desempenhar uma função mesmo sob a exe de uma instituição internacional cumprindo essa missão com louvor quer dizer atendendo aos princípios registros na Carta e esse louvor no caso é reconhecido pela própria população civil do Haiti. Além dessa atividade tem várias outras também atividades de suporte diplomacia que as Forças Armadas executam é no caso como eu já citei a cooperação com Forças Armadas dos países vizinhos treinamento de outros países que não tem as mesmas capacidades que nós e além disso a própria participação em missões da ONU também e em outras missões internacionais também junto com países aliados por exemplo exercícios militares são bem executados aqui na região de fronteira no México essa participação que se presta não apenas ao adestramento das forças mas também a uma reafirmação do compromisso de aliança do compromisso de amizade com esses países assista agora a opinião de dois especialistas sobre o planejamento das funções militares no país em relação a defesa as forças armadas são tem como característica uma grande capacidade de planejamento digamos dentro das burocrácias brasileiras é uma das burocrácias melhor organizadas mais competentes profissionalmente mais profissionalizadas digamos então isso dá uma capacidade de planejamento mas isso obviamente depende do orçamento e do contingência do orçamento existe sempre um trabalho com cenários prospectivos quais são as hipóteses de emprego das forças armadas existe um planejamento portanto de longo prazo que implica desenvolver as capacidades sobretudo formar os seres humanos bom Edson no setor de defesa diferentemente de outros setores o Brasil tem até conseguido fazer um bom planejamento mas quais medidas na sua opinião podem ser aperfeiçoadas para melhorar ainda mais esse planejamento exato na área específica de defesa no planejamento de defesa que envolve por exemplo aquisição de forças de material de defesa disposição de meios militares no território nacional e preparação para eventuais ameaças as forças armadas brasileiras tem um histórico já de excelência não só no planejamento mas também na execução desses planos então de fato essa não é uma área que é tão preocupante do ponto de vista comparado com o professor Viola colocou comparado com outros dilemas que são enfrentados pelo planejamento no governo brasileiro o setor de defesa em que pede as limitações de orçamento consegue desempenhar assim um planejamento eficiente especialmente agora que você tem uma integração com outros órgãos civis a grande dificuldade o grande dilema para o planejamento das forças armadas é justamente em relação às funções internas que elas desempenham é como mapear qual será a realidade para os próximos 10, 15, 20 anos seja do setor do setor aéreo do país seja a questão das fronteiras criminalidade transnacional ilícito nas fronteiras o problema da segurança pública nas regiões urbanas então como as forças armadas que hoje elas desempenham essas funções subsidiárias de suporte no caso a outras instituições para executar as políticas mas como se planejar para executar atividades que não são suas atividades fim perfeito agora joanesval em termos de orçamento quais na sua opinião devem ser as prioridades o Brasil estaria preparado por exemplo para esses novos desafios que a gente mencionou no primeiro bloco conflitos cibernéticos desastres naturais esse talvez seja o grande dilema que nós tenhamos que enfrentar nos próximos anos o Edson lembrou bem da questão do planejamento planejamento é inerente a condição do militar o militar se não planeja ele morre ele perde a guerra e aí a gente tem um problema no Brasil que nós sobretudo no meio civil nós no meio civil nós não temos uma cultura de planejamento nós não temos uma cultura de planejamento e isso sem dúvida nenhuma acaba afetando o setor de defesa é bom lembrar que para planejar eu preciso de informação eu preciso de informação qualificada daí a importância do papel de um órgão como o IPEA daí a importância do papel de um setor que geralmente é colocado em segundo plano se não em terceiro ou último plano que é o setor de inteligência que vai trazer informações qualificadas para se planejar com aqueles objetivos então e antes de qualquer coisa num planejamento eu preciso ter os objetivos claros o que eu quero para daqui a vamos falar de curto prazo daqui a 10 anos o que eu quero em médio prazo 30 anos o que eu quero onde eu quero estar como país daqui a 50 anos isso é uma coisa que no setor no campo militar no mundo militar se faz mas infelizmente no campo civil pouca atenção é dada para esse planejamento de médio e longo prazo e como é que fica o orçamento nesse sentido por mais que eu tenha orçamento ou por mais que eu tenha um direcionamento orçamentário para projetos estratégicos para outros projetos voltados ao setor interno ao emprego interno de forças armadas na execução eu enfrento problemas eu enfrento contingenciamentos e eu enfrento uma série de dificuldades que fazem com que o orçamento seja de fato um problema perfeito gostaria de abordar também a questão da utilização de forças armadas na segurança pública a gente tem visto principalmente em grandes regiões urbanas no Brasil nos últimos anos Edson na sua opinião essa utilização é necessária e adequada esse modelo funciona no Brasil e deve continuar nos próximos anos? é importante notar que não só no Brasil mas em todos praticamente todos os países do mundo todas as democracias as forças armadas como o João Nisval já lembrou no outro bloco elas desempenham atividades subsidiárias as forças de segurança locais em momentos de crise então não há a princípio nenhum impedimento do ponto de vista democrático constitucional ao emprego das forças armadas para essas atividades o que tem que ser ressaltado é o caráter temporário e principalmente específico dessas ações porque o que não podemos ter é forças armadas sendo escaladas permanentemente para resolver problemas criados pela ausência de investimento por exemplo nas forças policiais pela carência de efetivo das forças policiais e quando essas ações das forças armadas necessariamente tem o que ocorrer elas tem que ocorrer com um plano definido para a sua entrada e para a sua saída é preciso haver planejamento de novo nós estamos batendo nessa técnica que envolve não apenas o governo federal mas também os governos locais para que as forças armadas não virem uma espécie de quebra galho para mascarar problemas de carência de estado nessa de um problema que poderia ser resolvido e deveria ser resolvido de outras maneiras que deveria ser resolvido por outras instituições isso que o Edson falou é um ponto comum e é um ponto eu diria para os outros alcaldigos um ponto pacífico entre os especialistas em defesa e os especialistas em segurança forças armadas só devem ser empregadas em segurança pública para fins específicos dentro de um intervalo de tempo e com orientação e planejamento claro para se entrar permanecer e sair segurança pública é atribuição de polícia e isso é que tem que ficar claro são os órgãos policiais os órgãos de segurança pública que tem que se encarregar disso as forças armadas podem auxiliar pontualmente as forças armadas devem auxiliar por exemplo com inteligência mas é uma preocupação que tem que ser permanente não se desviar as forças armadas de suas missões constitucionais e esse é um dilema que a sociedade brasileira vai ter que lidar com ele vai ter que enfrentar nos próximos anos se nós pensarmos daqui para perspectivas para forças armadas segurança nos próximos anos eu acho que um dos grandes dilemas seria esse emprego de forças armadas e segurança pública para quem é especialista na área de defesa é algo muito difícil de se aceitar se administrar perfeito muito bem queria agradecer então a presença do Jones Val e do Edson aqui no Panorama IPEA e agradeço em especial a você que nos acompanhou Panorama IPEA fica por aqui até a próxima semana a você que não está Legenda Adriana Zanotto